A paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, meu querido irmão jovem músico. A escola dominical, meu filho, é importante para formar liderança, para que amanhã este jovem possa liderar a sua comunidade e saber aquilo que ele ensina, de todas as religiões que houve no mundo, a única que se preocupou com o ensino é o cristianismo. Jesus mesmo disse, ide e ensinai, fazei discípulos. Essa palavra discípulo quer dizer aluno, isso implica numa relação professor e aluno, alguém ensinando e alguém aprendendo. E a gente aprende a respeito da palavra de Deus, é realmente numa escola dominical. O modelo que nós temos, a reunião de jovens, não ensina nada para ninguém. Você pode até aprender muitos versinhos, sabe? Na tal da decoreba, na decoreba. Você pode aprender muitos versinhos. Mas, eu pergunto para você, um terreno com 50 mil tijolos amontoados, se constitui numa casa? Não, não é uma casa. Para você construir uma casa, é preciso que cada tijolinho esteja junto do outro tijolinho, e todos eles ligado com a argamassa. Entendeu? Então, saber muitos versinhos da Bíblia, ter a Bíblia decorada, é a mesma coisa que você ter um terreno com uma pilha de 50 mil tijolos lá. Isso não é conhecer a Bíblia. Entendeu? Isso não é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia, é você saber harmonizar um verso com outro verso, sabe? E eles ganharem o sentido, o sentido que eles têm. A Bíblia não é um livro confuso, contraditório. Os homens tornam a Bíblia confusa e contraditória. Por quê? Porque não respeita as Escrituras. Entendeu? Se você não sabe, a congregação tinha Escola Dominical. Mudou o nome para a Reunião de Jovens, mas era o mesmo estilo. As pessoas aprendiam a harmonia que as Escrituras têm. Deus, o nosso Deus, não é um Deus maluco. Ele não é um Deus de confusão. A Bíblia tem suas doutrinas, são doutrinas fundamentais, que nós chamamos, conhecemos como a doutrina dos apóstolos. Então, é preciso que a Escola Dominical, para que as pessoas aprendam estas doutrinas fundamentais das Escrituras. A congregação está desviada das suas doutrinas originais. Eu sinto muito dizer isso para você, meu jovem músico, mas essa é a realidade. Eles estão dando valor àquilo que não tem valor nenhum, e aquilo que deveria ser observado rigorosamente, não tem a menor importância. Aliás, até já jogaram no lixo. Entendeu? Por quê? Pela ausência do ensino. Pela ausência do ensino competente. Pela ausência da Escola Dominical. Viu? Então, você é um jovem, amanhã você vai ser uma liderança da igreja, mas com essa cabeça, meu filho, cheia de tijolinhos mal arrumados, você vai ser um grande problema. Você vai continuar perpetuando os erros e as heresias da congregação. Entendeu? A Bíblia tem sentido, sabe? Ela tem... E os seus versos têm harmonia. Mas você só descobre isso quando você busca essa harmonia. Ligando uma coisa na outra, e aí você vai entendendo o que diz as Escrituras. Tá? Tchau.